Preparou a bola para o Ramírez, tentou o cruzamento, a bola vem para o Alex Fagel, Adriano! Gol! Do Corinthians! Adriano! Três minutos desse primeiro tempo! Adriano! Ele foi abraçado pelos companheiros, ele vem aqui ser cumprimentado pelos companheiros do banco de reservas. O retiro valeu para o Adriano, você vê de novo o cruzamento, Alex falhou! Aí o toque do Adriano como centroavante, por todos os ângulos para você curtir. O toque esquisito do Alex, o cumprimento do Adriano, o sorriso do imperador, o abraço dos companheiros, o Corinthians abre o placar do Pacaembu! Um Adriano, um Corinthians, zero, Botafogo! Ultrapassa, trabalha com o Léo Gonçalves, experimentou ele para a esquerda, o Júlio César faz defesa, no rebote, que toque de cabeça para o Wallace, aí tranquilo de mais uma vez o Júlio César. Chute perigoso ali do Léo Gonçalves, que fez o gol da vitória do Botafogo diante do Paulista no último jogo em Jundiaí. Aqui do Pacaembu tem um bando de louco. Aí a sobra do time do Botafogo, chute cheio de veneno do Thiago Ulisses, bola cheia de curvas! Primeira participação do Thiago Ulisses, o cartão de visita foi esse chute. Se não me perdoe, para o Hélder que tira. Adriano. Aí o Adriano mostra seu repertório, põe no chão, o torcedor gosta. O jogador fez bem o André Dias, lançamento para o Clebinho, Clebinho dominou, Júlio César falou, saio ou não saio? Aí o Clebinho faz o clima da área, para o André Dias, toca de cabeça, a bola vai embora. Grande oportunidade do Botafogo, o André Dias vai aplaudindo o companheiro, vamos ver de novo? Olha, o André Dias que é atacante, serviu o companheiro, o Clebinho fez certinho o seu papel de garçom. O André Dias, de cabeça, joga a bola para fora. É a melhor opção do Botafogo, sempre o Clebinho. Ele tem velocidade, ele tem habilidade, agora ele tentou ser solidário, tentou driblar o Júlio César, o Júlio César saiu bem, aí ele foi para a linha de fundo e cruzou. É que o André Dias é aquela cabela, a chata é bem afrouxa, mandou para fora. Jogo porque a bola não chega, precisa um pouquinho mais de criatividade e os laterais aparecerem para o jogo. Ramírez se apresenta o Capitão Paulinho, cruzamento para o Adriano, a bola vai para fora. Adriano, deu um cascudo, um alto cascudo para o Adriano. Estaduais 2012, aqui você é o dono do jogo. O Juninho ali, ele bateu uma luva na outra e falou, tirei com os olhos. O Chicão, primeira participação do Gilcinho para a direita. Gilcinho agudo, faz a finta, pé direito, cruzamento para o Adriano, para o Adriano, para a defesa do Juninho. No domínio da bola, o Adriano mostrou que ele é diferenciado, né? Está fora de forma? Ainda está. Mas quando a bola chega, ela fala, é o Adriano, eu respeito. Aí ela é dominada com carinho, ele pega bem de pé esquerdo, mas o Juninho também trabalhou muito. O do Alex no primeiro lance, faz a finta, puxa a bola para o pé direito, chamou o pé esquerdo, né? Chamou o pé esquerdo, aí o cruzamento na área, toca de cabeça, Juninho! Na bola do Chicão, que defesaça do Juninho! Brilhou e brilhou muito o Alex na esquerda. O toque do Chicão, que defesaça do Juninho. Por outro ângulo para você ver. O Alex chamou o pé direito, o pé direito falou, pé direito não, é o pé esquerdo. Aí ele cruzou, que bola do Juninho, Luiz Ademar. É já duas grandes defesas, né? A primeira no Adriano e agora essa cabeçada do Chicão foi precisa, foi no chão, foi difícil de ser defendida. E o goleiro foi lá e deu um tapa na bola.